O Casa Design de hoje está quase chegando ao fim. Para terminar, confira agora o bate-papo que Luziane Paulino, a nossa apresentadora, teve com o Endel Guerreiro do Verde Vida Paisagismo, no quadro Conversa Informal. Olá pessoal, tudo bem? Retomamos as nossas conversas informais e o tema de hoje eu simplesmente adoro. Nós vamos conversar sobre paisagismo. Você que está em casa, já parou para pensar sobre a importância do paisagismo? Quem vai contar tudo para a gente hoje é o Endel Guerreiro da Verde Vida Paisagismo. Endel, é um prazer ter você aqui conosco no Casa Design. Prazer todo meu. Em meu lugar, gostaria de dar os parabéns. O Endel, a Verde Vida Paisagismo, a partir de hoje, é um dos nossos patrocinadores. A gente está muito feliz em ter vocês aqui com a gente. E eu queria que você aproveitasse agora para contar um pouquinho da história da Verde Vida Paisagismo. A Verde Vida já nasceu há quase 10 anos. A gente está no mercado, nasceu na verdade com a ideia de Ceres, que é arquiteta e paisagista. Ceres, que ele está falando, é a esposa dele, Ceres Novo, né? É, Ceres Novo. Exatamente. E daí ela fez uma especialização em paisagismo e trouxe aqui para a nossa cidade um pouco das ideias dela, né? Isso. E daí a gente conversando e nasceu Verde Vida. A gente tem uma produção de palmeiras e plantas ornamentais. Ah, que legal. A gente produz, implanta, ela faz os projetos, né? E também a gente trabalha na área de manutenção. Tem muita coisa para a gente conversar, né, Wendel? Achei legal você falar que vocês produzem o que vocês vendem, né? Não, quase tudo. Não, quase tudo. Claro, porque também a diversidade de produtos que vocês têm é muito grande, né? Sim, sim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso telespectador, porque quando a gente fala em paisagismo, automaticamente a gente lembra de projetos de grandes dimensões e não obrigatoriamente de grandes dimensões. Você tem uma residência que vocês fazem todo o trabalho. Com certeza, com certeza. A gente atende do cliente de um hotel, de um projeto gigante, como de uma casa, de um escritório, de uma clínica. Então vai desde até um apartamento que precisa de vasos, precisa da ornamentação, precisa da ambientação. Exatamente. Porque a gente sabe que hoje a gente trabalha muito com plantas permanentes, como vocês estão vendo aqui no cenário, mas nada como você ter a planta natural dentro de casa. É a vida, né? É vida. É vida. Por isso, Verde Vida, né? Isso, é uma das... O nome também é... Bacana. A gente sente muito a insegurança das pessoas em terem plantas naturais dentro de casa pelo medo da conservação, de não saber conservar. Eu queria saber como é que vocês trabalham nesse sentido, de dar uma assistência, de como manter, se vocês fazem a manutenção de jardins... Não, a gente faz manutenção, mas de condomínios, não de residências e coisas maiores. Até porque um apartamento, ali vai ser o próprio morador que vai cuidar, vai ter o prazer de cuidar daquela plantinha, de regar, de... É, você citou uma coisa bem importante, né? Que são as plantas que se adequam a certas situações. A planta de sombra, a planta que vai levar pouco sol, que vai ficar interna dentro de um apartamento, e um vaso onde ela também não possa crescer bastante, né? E que resista a essas condições. Pouca luminosidade, pouca água, tá entendendo? Que tenham um cuidado... É, que eu acho que também acontece muito, não sei se eu tô imaginando demais, mas a gente costuma ver os projetos do sul do país, por exemplo, e quer trazer, as pessoas querem trazer pra aqui, aquela vegetação que é adequada àquele clima do sul, né? É, muito legal você ter falado isso, porque assim, a gente tá no clima tropical, né? Isso. No calor, no sol da cidade do sol, e não dá pra você trazer um... A gente costuma muito sair do calor pra ir pro frio. Vai a Gramado, vai a São Paulo, você chega lá em Gramado, você vê as araucárias. Se encanta com tudo. Isso, vê aquelas flores lindas, aí quer trazer pra cá. Isso. E não tem condições. Algumas coisas já se adaptaram ao nosso clima. Tem alguns pinheiros que dá pra gente trabalhar aqui. Mas aqui tem também nossas plantas muito bonitas. Flores tropicais, né? Flores que já se adaptaram ao nosso clima, né? Eu queria que você, falando nisso aí, desse uma dica pra o nosso telespectador. Quais são as plantas que você indica pra gente ter dentro de casa, em apartamento, por exemplo? Olha, é tendência hoje que está se usando muito essa mambaia. Sim. Tem gente usando aquelas suculentas, em vazios menores, aqueles minicactos. Fica lindo, né? É, decora de uma forma muito legal. Trazer o verde e a vida. É, gente, eles montam cada vaso, cada terrário lindo. Você chega lá, se tiver a peça pode levar, né? Se não tiver, eles têm uma diversidade muito grande e vai montar de acordo com a necessidade do cliente, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho também sobre a questão que o paisagismo, ele melhora muito o microclima que você tem, né? Isso já é comprovado, já. Que onde você tem o paisagismo, ele cria esses microclimas, né? Como a gente está numa região de muito calor, às vezes você quer uma sombra, quer refrescar um ambiente, uma piscina, uma área de lazer. Porque não só ele vai trazer harmonia para aquela área de lazer, como também vai criar isso que você falou, o microclima. É aquilo que a gente estava conversando, né? Que o paisagismo, ele funciona como uma moldura. Isso, é. Ele vai acabar, dar um acabamento final no projeto, na sua obra. Vai trazer a ambientação, né? E a beleza. Com certeza. Uma coisa que está se usando muito hoje são os jardins verticais. Sim, é uma tendência. E assim, eu como arquiteta, ouço muito do cliente o receio de ter um jardim vertical à manutenção. Mas hoje você tem sistemas de irrigação, né? É. É uma tendência, como você falou. E assim, tem várias formas de você fazer esse jardim vertical. Aí, também várias espécies de plantas, né? Sim. Que vai desde a área, como a gente conversou agora, uma área fechada, um ambiente fechado, que não tem a luminosidade do sol, e um ambiente externo. Aí, tem irrigação que é necessário, senão a planta não vive, ao ser vivo, ela precisa da irrigação adequada. E essa manutenção, ela tem que ser muito delicada. Mas, hoje, tem algumas formas, você já pode fazer isso aí, e ter menos trabalho, e ter a beleza dessa jardim vertical, que é uma tendência que você falou. Exatamente. Com algumas espécies já adaptadas ao nosso clima, e algumas coisas nossas, como a samambaia, né? A samambaia voltou com toda a força aí. Incrível, né? Isso, porque eu me lembro de samambaia quando eu era criança, né? Quanto da vovó, né? Exatamente. E hoje a gente vê que é uma tendência. Você vê cada parede verde com samambaia, e ela vai bem no ambiente, com pouca luminosidade, como de meia sombra e tal, ela resiste bem, já no sol pleno ela não vai. Durante a nossa conversa, acho que vocês estão vendo aí algumas imagens de projetos executados pela Verde Vida, né? Queria dar os parabéns, muita coisa linda. E eu queria que agora você aproveitasse esse momento para convidar o nosso telespectador para ir fazer uma visita ao viveiro de vocês, né? Sim, nosso viveiro fica em Piú, próxima Feirinha de Frutas. Quem quiser pode fazer uma visita lá e vamos estar lá prontos para atender. E pode seguir também nossos Instagram, o Facebook, tem muitas imagens lá e o WhatsApp também. É, agora tem que ir com o tempo, gente. É verdade. Tem que ir para aproveitar, é um passeio maravilhoso, entendeu? São momentos, assim, super agradáveis, né? Então, assim, eu tenho certeza que quem está assistindo a gente vai ter a curiosidade de fazer uma visita a vocês. Será bem-vindo. Que coisa boa. É um prazer em receber. Muito obrigada por estar aqui conosco, muita luz, né? Muita vida, porque o verde traz vida, né? Eu acho, assim, fundamental, né? E parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Você que está em casa, não deixe de fazer uma visita ao Verde Vida Paisagismo. Tenho certeza que você vai adorar. Eu amei. Tchau. Tchau. E aí, Beco, gostou do nosso novo parceiro, o Verde Vida Paisagismo? Novos passeios são sempre muito bem-vindos. Adorei o bate-papo e, certamente, agora teremos mais a oferecer aos nossos telespectadores e pode aguardar que vem novidades por aí. Com certeza, aguardem. Bom, gente, infelizmente chegamos ao final desta edição do Casa Design. É sempre um prazer contar com a sua companhia aqui na TV Gazeta RN. Lembramos que você pode assistir a esta, assim como a todas as edições de nosso programa pela internet. Para isso, é só acessar o www.casadesign.tv E para quem tem Instagram, que tal seguir a gente? O nosso perfil é o arroba programa Casadesign. Acompanhe os nossos passos e fique por dentro do melhor da arquitetura, design e decoração. Nos vemos de novo na próxima semana. Até lá. Eu despeço de todos vocês, desejando uma semana iluminada. Tchau. Casa Design, oferecimento B&M Iluminação. Avenida Prudente de Moraes, 1130 Tirol. Rubar Design. Avenida Nascimento de Castro, 1924 Lagoa Nova. Eviva Bertolini. Avenida Prudente de Moraes, 1280 Tirol. Yes Steel Home. Construção a seco. Verde Vida. Paisagismo com estilo. E Milênio Móveis e Objetos. Simples. Com informational. Simples. Com Globoa Nova. Associego. Com gubertsos. Simples. Come outodelsized百 prudente de зач Nova York. Tom Lagoa Nova.